Alô, YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é nóis, valeu! Faça parte do clube de membros a partir de R$4,99 por mês, emotes exclusivos e um conteúdo feito sob medida pra você. Cara, sabe uma coisa da hora que a gente podia fazer na live? Aproveitar que tem muita gente aí? Tá a eliste do chat. Já avisei que vai dar merda isso. Tá a eliste do chat, não sou eu que decido. Faz enquete aí, mod, vai. Zong Li, família. S, A, B, C, O, D, o que vocês acham? Então S. Vai, já vai a outra. Xinyan. Agora vocês vão mexer com os views do YouTube. Agora eu quero ver. Agora vai dar briga. Vai dar guerra. Vai dar guerra essa tie-list, hein? Foi o quê? B, é? Ela foi B? Foi B ou foi C? B. Volta no chard, família. O que é que vocês acham? A voz do povo é a voz de Deus, ó. Eu só observo. Vamos. Field, acabou? A? Field, A. Eu não me responsabilizo, hein? A minha eu tava na beira. Próximo, tô melhor, tá? Vai. Próximo, ganhei um. O chat enlouqueceu. Agora é a hora de vocês dar voz. Agora é a hora. Ai, Judite, eu quero que meu personagizinho querido apareça lá, ó. Agora é sua vez. Esse é o momento de brilhar. S. Essa aqui ganhou de muito. Ganhei o S. Chiquinho. O meu chat é visão, ó. Ó os caras. Os caras votam consciente, pô. Os caras é instruídos aqui. Aqui tem conhecimento. Tá vendo aí, ó? Quando o chat é instruído, é bem educado. O que é? Já ganhou. Chiquinho, ó. Vai. Não é os bonecos C6, não, hein, chat? Tá meio... O pessoal tá meio indeciso nessa. Eu não digo nada. Só observa. Vente, eu acho que vai ser unânime, né? Tem esse boneco mortadela, esse shield, todo cheio de espetáculo. Vente, eu acho que não tem nem discussão. Vente, eu acho que é unânime. Sucrose. Tem uns alunos de outra escola ali, querendo avacalhar. Ó, tem sempre os alunos da outra escola ali, ó. D. O Crosse ganhou aqui disparado. Ah. Razor, Razor. O povo vota consciente aqui na live, ó. Vote consciente. Ganhou disparado. Kiki. Vamos ver a Kiki. Eita. Tá vendo, cara? Os meus vídeos do YouTube, legal. Eu acho que o pessoal comenta no YouTube e vai lá. Não é os que vê as coisas da live, não, cara. É muito diferente o react. Olha isso. Sabe o que é que eu vou dizer? Tão alienado, tão alienado. Noelle, Noelle. O povo ali também. B, C. Zung, Pedrinha, C. Ningguang, Ningguang. Quero nem ver esse aí. Eita. Eita, pô. Vai. Tá disputado, viu? Tá disputado esse aí. Pessoal tá meio indeciso ali. A, B, C. B. B. B, né? B. Mona. Alguns votaram em S, outros votaram em A. Não, é pra votar pela mecânica e quantos o personagem é bom, pô. Vocês tão votando pela beleza externa? Você tem que ver a beleza interior. O Trev, Leon Nemo. Vamos ver. Lembrando, hein? Lembrando. Eu não tô... Eu só sou a máquina eleitoral. O chat que tá votando. Eu sou aquele... Quem dá mais? Quem dá mais, ó. Travel and demo. B, B, B. Quem dá C? Quem dá A? Quem dá S? Quem dá D? Opa, vai. B. Lisa. Tá. Lisa. Tá se construindo, tá, Elixir. A Klee. Eita, pulou. É Diona. Diona. Aí, baita o chat. É Diona. É Diona. Stop the count. Stop the count. Espere. Detenha a contagem. Cancela, cancela. Vai. Diona de novo. Que é pra não ter erro. Vai. B, tarixer. Diona, vai. Os caras, vocês não lêem, não? É o que tá escrito no papel? Cara, não lê nem, pô. Não lê nem o que tá escrito na cláusula. Tá esputada ali, ó. B, A. Diona, B. Vai, Klee. Klee agora. Klee, vamos lá. Eita, a Klee é unânime também. Klee. S. K King. Eita, vai dar morte. Diluc, Diluc. Calma. Diluc, Diluc. Diluc. Diluc é quase unânime também. Vai. Vai, K King. A maior dos make a king é agora, pô. Mostra os poderes do make a king aí, ó. A. A. Keia. O pessoal volta em B. Outros voltaram. Tem uns loucos ali que estão votando S. Os alunos das outras escolas, tá difícil. C. Ganhou. Próximo, Diluc. Professor, qual a melhor arma pra Xiangling pra usar com o Razor? A arma F2P. Tá valendo a do Ferreiro? Aquele bom instinto físico vai pro Razor quando ativa a passiva. Não, né? Vim, tá? Fichil. Fichil tá meio esputado, hein? Tá pegado ali, ó. Eita, Playur. Eita. Vai passar. Não vai, vai. Eita, pau. Eita. Passou. Não passou. Eita, por seis. Eita, vai passar. Eita, não passou. Vai passar. Não passou. Três. Por um. Por dois. Empatou. Vai passar. Passou. É, ganhou. Xão de um. Xão de B, disparado. Não, tem segundo turno, não. É só um turno. B. Benete. Lembrando, é até list do chat, ó. Reclamei com o chat. Se você não concorda, é sua chance de entrar na live, participar, receber aulas online, gratuitamente, aulas de Excel, participar dos eventos de coach, ganhar prontas pra comprar coisa na lojinha. Ainda pode voltar aqui pro seu main, aqui, ó. Subir na playlist, ó. Estão. É. Beidou. Manda o rap. A galera que tá chegando aí, tá dando sub, eu vou fazer agora um merchan da live em sub, que você ganha duas vezes mais prota, e pra você comprar as coisas na cojinha da Love Napa, você compra código de Free Fire, você compra RP da Rito Gomes, você compra código no Valorant, Steam pra você comprar os jogos com seus amigos, vocês compram teclado, mouse e microfone, bonequinho de lollipop do League of Legends, você compra as porra toda lá, compra mensagem pra você mandar na live, e isso tudo a custo de prota, que é quando você tá na live e ganha tudo isso, a cada 10 minutos você ganha um prota, se você for sub, você ganha dois, no rerum você ganha dois, se você for sub, você ganha quatro, tem sala no Discord pra taia um, tem sala no Discord pra taia dois, tem sala no Discord pra taia três, a cada dois dias na semana nós faz análise das comp criminosas do Genshin do Sub, e é isso. B e Doddали em C. Uns votaram B, outros votaram C. B. Barbara...? B de Bárbara B de Bárbara Não vota nos novos, né? Que não saiu ainda Em B Não, dá pra colocar do jeito que o jogo é hoje E só na sala 8 Que você, na sala 8 e na 6 Você vai precisar trocar, eu acho Tem uns a favor e tem uns contra Tá bem dividido o negócio aí Eita, vai dar treta isso aí, ó D Esse aqui foi Albedo Caralho, Albedo tá disparando no ar Foi injusto Exijo recontagem dos votos referente a Amber Sem recontagem não Albedo ar Vamos ver, vai faltar só um O outro é o Trevelegel Pra finalizar a votação Não, não tem recontagem não É uma vez e já era Não tem isso Só na próxima eleição agora Nananina, não Não tem recontagem do Tem segundo turno, não Não, não Só na próxima eleição Deu Assim terminou a Thaelist do chat, ó Diz aí o que vocês acharam Vocês gostaram ou não O chat tá coerente É isso Se inscreve no canal aí, ó Deixa o like se você quiser Participa da live também Pra você participar desse aqui, ó Ah, Judite, eu acho que Minha Amber era Thaelist Então você participa mais do chat lá Que na 1.3 a gente faz de novo Toda vez a gente vai fazer isso É outro conteúdo que eu vou trazer aqui pro canal Então se você ver por aí, viu? Recursos e imitações Vamos trazer isso aqui também Vou fazer a minha Thaelist Vou fazer isso aqui Até a próxima Deixa o like Se inscreve no canal Ativa os sininhos Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau